Com seis convocados, o São Paulo classificado enfrenta a Ponte Preta. O Morumbi está quase vazio, porém a expectativa de quem vai vestir a amarela do Brasil, de novo ou pela primeira vez, é grande. E é mais fácil jogar convocado, Raíl? É, mais satisfeito, né? E isso é uma vez que a gente consegue passar satisfação para dentro de campo para melhorar o espetáculo. A responsabilidade aumenta por estar convocado agora, Antônio Carlos? Não, eu tenho que jogar o mesmo futebol e a responsabilidade minha sempre foi muito grande em todos os clubes por onde eu passei. Procurar manter a mesma forma e nas próximas convocações de seleção brasileira estar dentro. Uma convocação que você esperava? Eu creio que, acho que, o objetivo de todo jogador é sempre chegar a uma seleção brasileira. É claro que para mim não é uma novidade, porque eu fui várias vezes, mas eu fico muito contente assim mesmo, porque foi o trabalho que não só como os meus companheiros fizeram aqui no São Paulo, que depois de chegar a seleção. Então, acho que, creio que não só os jogadores como o São Paulo, estamos felizes por essa convocação. Faltando no time apenas Cafu, que renovou o contrato, mas ainda não joga, todas as outras peças estão em campo. Zete está no gol, Antônio Carlos está na zaga, Raí no meio de campo e Miller e Elivelto no ataque. A partida, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, é totalmente favorável ao São Paulo, que supera com facilidade a Ponte Preta, com gols de Raí, Heraldo, Hernani, que desconta para a ponte, E, finalmente, Raí. O resultado de 3x1 foi absolutamente injusto e o destaque da partida foi o Raí, que está junto com os principais artilheiros do campeonato. 11 gols, hein, Raí? É, mais dois gols numa partida, né? Eu já tive, acho que, três ou quatro oportunidades de conseguir fazer dois gols numa partida. E isso mostra que eu estou bem desenvolto, né? Não é apenas de algumas jogadas. E, sim, estou conseguindo participar ativamente nas jogadas de ataque e vou procurar manter na próxima fase também do campeonato, junto com o São Paulo, né? Que o time todo teve uma boa atuação e, assim, individualmente, as peças sobem.